Põe não. Senhor presidente, para falar como líder... Para falar como líder, deputado Vieira da Cunha. Obrigado, presidente. Senhor presidente e colegas deputados, É sempre bom oscularte. Há poucos instantes, nós votamos com parecer da comissão especial que examina as propostas de emenda à Constituição que tratam da perda automática de mandato, chamada perda automática de mandato, ou seja, aquelas hipóteses em que não haverá necessidade de submeter a perda do mandato do deputado ou do senador ao plenário. Essas propostas surgiram, uma no Senado, cujo autor é o senador Jarbas Vasconcelos, e outra aqui, e eu sou o autor da proposta da Câmara, e hoje, na comissão especial, nós resolvemos, de comum acordo, houve apenas um voto contrário do colega deputado Sibá Machado, aprovar a PEC que veio do Senado, por uma razão muito simples, porque ela já foi aprovada pelo plenário do Senado, e agora, com o parecer favorável do relator, deputado Raul Henrique, ela está pronta para ser votada pelo nosso plenário, plenário da Câmara dos Deputados. E se nós aqui entendermos de aprová-la, ela segue diretamente à promulgação. Se nós optássemos pela PEC da Câmara, e aqui está falando o autor da PEC da Câmara, a matéria teria que voltar ao Senado. E como se trata de um assunto de extrema relevância, e eu diria urgente, para que esta Casa não passe novamente pelo constrangimento que nós passamos, tanto na primeira votação, quando não alcançamos o quórum da maioria absoluta, para caçar o mandato do deputado Natan Donadon, como na segunda votação por falta do decoro, em que nós tivemos que constrangidamente conviver com aquele colega que está preso numa penitenciária aqui, circulando no plenário da Câmara, para que episódios dessa natureza não se repitam, pois eles mancham a imagem deste Parlamento e atingem a própria dignidade do Parlamento brasileiro, nós então resolvemos aprovar essa proposta do Senado. E se este plenário concordar, a perda será declarada pela mesa e não passará pelo plenário nas seguintes hipóteses. Com o trânsito em julgado, evidentemente, da sentença, pela prática de improbidade administrativa, quando imposta a pena da perda do cargo ou da função pública, e a segunda situação, quando a condenação criminal tem por efeito a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, nas hipóteses previstas em lei. E essas hipóteses estão lá, previstas no artigo 92 do Código Penal brasileiro. Assim, senhor presidente e colegas deputados, espero que, em breve, tão breve quanto possível, este plenário possa analisar e votar esta matéria a fim de que nós acabemos de vez com a antinomia entre o artigo 15 e o artigo 55 da Constituição Federal, que tanta polêmica causou e, inclusive, gerou recentemente três decisões contraditórias entre si, diferentes, do próprio Supremo Tribunal Federal. Fica aqui, portanto, o meu reconhecimento ao trabalho dos colegas Sérgio Sveiter, que presidiu a comissão, Raul Henrique, que foi o relator, e a todo o seu colegiado, porque, ao aprovarmos essa PEC, nós estaremos, em última análise, trabalhando pela boa imagem deste nosso parlamento, pela recuperação da credibilidade do Legislativo. Muito obrigado. Não que sejam menos importantes a ação. Um segundo encaminhamento. O Espírito de São exige o meu estado de São Paulo.